Maria Isabel é fisioterapeuta e ela vai ensinar para você que tem bronquite, dificuldade de respirar, um exercício que você pode fazer em casa. Pode fazer em casa e o quanto a pessoa sente de melhor, Isabel? São exercícios que você faz e sente melhora logo depois. No início é um pouquinho cansativo e assim, você fica um pouco mais debilitado. Na medida que você vai praticando e que você vai fazendo, você vai observando melhoras. São exercícios que dá para a gente estar fazendo em casa, não precisa de um recurso financeiro muito alto. Coisa simples como encher balão. Vamos lá, vamos mostrar como é a técnica. Basicamente encher o balão mesmo, é coisa de festinha de criança. Então, sempre lembrar de puxar o ar forte. Está enchendo o balão. Isso você pode fazer três, quatro vezes por dia. E quantas vezes na sequência? Quando é criança, eles não têm limite, eles vão fazendo. Não tem problema, deixe que você não veja que ele ficou mais cansado. Você viu que ele começou a cansar? Dá uma pegadinha no balão, deixa ele dar uma respirada e depois faz de novo. Mas assim, umas dez vezes já é suficiente. E pode estar sempre utilizando o mesmo balão, não precisa pegar outro novo, entendeu? Aí pode estar usando o mesmo balão. Bolinha de sabão é mais tranquilo também, porque vai soprar, vai puxar o ar e vai soltar as bolinhas devagarzinho. Então, ele vai tendo um controle da musculatura respiratória. Ele vai puxar e vai soprar devagarzinho. O que a gente chama de fazer no freno labial, que é soltar o ar segurando um pouquinho. Então, aumenta um pouco a capacidade respiratória. E são coisas que dá para fazer em casa. Pode estar usando um canudo com água e detergente, shampoo, para estar fazendo as bolinhas ou aqueles que a gente compra, o arquinho, que dá para soprar também.